Eu acho que é do cimento. Relaxa, relaxa. Vou sair daqui porque eu tô muito avançado. Valorismo, fica agachado aí. Eu chamo atenção, vocês dois ficam no contato aí. Não precisa dar a cara em um dos dois. Vamos lá. Caralho, jogando direitinho, galera. Comunicando, a gente consegue fazer o próximo ficar melhor. Nada a ver esse comentário, né? Tamo junto.